Olá amigos e amigas, especialmente de Itaiobeiras, do Alto Rio Pardo, estou recebendo aqui o secretário da Agricultura, desse querido município de Itaiobeiras, e o vereador Silvano, que recentemente eu estive lá na Lagoa, reunido com as associações, a compreensão, a equipe da EMATEC, discutindo projetos importantes. A liberação do recurso da compra de equipamentos da fábrica de biscoitos e destinação de R$ 250 mil de emenda parlamentar para a construção da instalação da agroindústria. E um projeto importante, que depois o Ministério da Agricultura, atendendo o nosso pedido, esteve lá falando do crédito fundiário. Um projeto que eu já tenho uma história de quase 20 anos, dos anos 2002 até 2003. Como extensionista eu elaborei diversos projetos do crédito fundiário, que chamavam o Banco da Terra. Só que os agricultores compravam a terra muito pequena, a dívida era coletiva e, com isso, essa situação vem se arrastando até o ano de 2018, quando, através de uma lei da minha autoria, relatada pela ministra Tereza enquanto deputada, que permitiu um desconto de 85% a 95% para aqueles que compraram terra do Banco da Terra pagar suas dívidas. Só que continuava o problema, compravam a terra muito pequena. E com a emenda da minha autoria, na Lei nº 13.465, o valor subano agora para comprar a terra veio de R$ 80 mil, passou para R$ 140 mil. Então, eu queria falar aqui da importância desse projeto para a juventude, os trabalhadores terem acesso à terra. E ele está mais escurocratizado, já que eu não preciso mais no Conselho Estadual. O projeto será elaborado pelos técnicos da EMATER, depois avaliado na Secretaria da Agricultura, que tem o Zé Ricardo também da EMATER e vem para o Brasil do Ministério da Agricultura. E recebi também aqui, através do Secretário da Agricultura, Penino, projetos importantes. Um, de máquinas e equipamentos para o consórcio ali da região do Alto Rio Parque e outro, kits de irrigação para a agricultura familiar. Pode ficar tranquilo, o nosso mandato, a nossa história com o Alto Rio Parque, com Minas, especialmente com o Teveiras, nós estaremos firme e forte defendendo esses projetos aqui em Brasília, viu, Penino? Ok, Zé, quero aproveitar o oportuno enorme da Secretaria da Agricultura para poder te agradecer. Eu sei do seu empenho com o Pequeno Produtor Rural e nós apresentamos esses projetos porque é de subimportância para o Pequeno Produtor. Esses kits de irrigação, a gente está na região do Sene Águia, a gente tem que incentivar cada vez mais para que o produtor consiga ter uma produtividade, utilizando o uso racional da água. A questão desse valor maior que é para atendimento do consórcio, que é um projeto de 2.130.000, que envolve todos os municípios ligados no consórcio multifuncionalitário, que também é de suma importância. É uma proposta voluntária, mas que nós precisamos contar com todos os deputados que foram votados na região. E eu tenho certeza do seu empenho, do seu comprometimento com o Teveiras. Por isso, quero te agradecer. Mas, na mesma forma, eu faço uso as palavras da nossa diretriz, a gente também tem aqui para buscar mais conhecimento, né, deputado, a respeito do crédito fundiário. O senhor já esclareceu aqui muito bem. A gente confia muito no seu apoio, por isso a gente está trabalhando junto para levar esse projeto para o nosso povo sofrido, que é lá do Norte de Minas, inclusive para Elmeiros, pelo especial o pessoal das Ragoas lá, né. E já está com aquela vontade doido de fazer esse projeto. Hoje nós vamos ter uma reunião através da sua pessoa que indicou o nosso Carlos Uberá, porque a gente está rindo, rindo hoje à tarde. O Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura já está tendo mais conhecimento. Em breve, assim, que a gente chega lá e leva a notícia para o povo, a gente vai tomar as revistas para evidências, né, porque a gente está fazendo os projetos necessários para aquela família lá. Mas, desde já, eu tenho que agradecer que deixou a sua reunião para estar nos atendendo aqui, na Secretaria de Agricultura, para a gente estar levando essa notícia boa para o povo de Itaio Urejo. Muito obrigado. Sempre assim.